Então pessoal, pastel de Nutella, queridinho do momento, então, ele não tem muito segredo, ele não tem muito diferente do chocolate não, ok? É a mesma pegada, né? Molhou ali o pastel nas beiradas, sempre, não precisa exagerar na água não, mas deixar ele molhado. Aqui a gente usa a colher, né? Usa uma colher de Nutella cheia, caprichada, né? A gente tem uma colher de chá e tem uma colherzinha menorzinha, que a gente usa pra ajudar a gente a espalhar. Mas se você tiver um saquinho de confeitar também, é excelente também, beleza? Aqui a gente se adequou a esse modo. Aí você pega a colherzinha e vai espalhando. Espalha certinho. O bom da Nutella é que ela rende, viu pessoal? Então não precisa colocar três vezes colheres não. Uma bem, assim, generosa, uma colher já é excelente. Aí ó, espalha. A Nutella derrete, então ela fica super saborosa. Fora que já é gostosa, né? Então é mais fácil, é muito fácil trabalhar com ela, por sinal. Então você espalha bem ela ali, ó. Então você já faz meio no olho ali, precisa pôr o dedo ali pra não fazer muita sujeira, né? Então você já fez mais no olho ali, viu que tá na beirada, ok? É o mesmo esqueminha, fecha, né? E é um pastel, ele não fica, ele não fica que pastel grande, fica fininho, porque a gente espalha a Nutella, né? Então, mas quando você frita, né? Dependendo da temperatura, né? Que é de 175 graus Celsius, no máximo 180. Ela incha, né? Ela cresce. Então fica muito bonito o pastel, por sinal. E chega excelente na casa do cliente, beleza? Aí agora corta. Cortou ali. Vem com a tesoura, né? Pra tirar o plástico. Sempre não posso esquecer do plástico aí dentro do pastel, beleza? É isso aí. Tá pronto. Valeu, pessoal.